Eu queria fazer uma pergunta, na verdade três em uma, Oséias, Oséias, o meu nome, eu já te acompanho há bastante tempo e eu tenho algumas questões dentro do que você sempre fala sobre sua rítmica. Primeiro desde o disco que você estava falando sobre motivos, motivo melódico e motivo rítmico, segundo sobre o walking bass, que você estava fazendo, e outra coisa, primeiro um walk bass, que é mais fácil, eu acabei de fazer um walk bass, um walk bass, deixa eu abençoar meu irmão, é com Deus, viu? O walk bass, na verdade, eu crio situação melódica e aí eu vou fazendo as aproximações dos baixos, dentro do que eu estou tocando, estou tocando, certo? Eu estou tocando o Ré menor, Sol, quando eu vou fazer um walk bass, e não tem linha embaixo, então, a aproximação do Sol, então, foi o que eu fiz? Sol, o sol, o sol, o sol, o sol e o Dó, aproximei, então sempre eu estou pensando no walk bass, Então, para onde? Para o Ré menor? Então, eu estou fazendo um walk bass, eu estou achando, criando uma situação que eu estou preparando, eu estou fazendo um acorde diminuto, mas o acorde diminuto na terça do Lá, que é a quinta do Ré, ele está me dando uma aproximação para o Ré menor. Então, eu posso substituir o diminuto do Dó genio, venho do Lá com o Sétimo. Se é a tão baixa aqui do Lá, é como se eu estivesse tocando a Sétima. Então, Estou fazendo coisas simples, se for um acorde de progressão menor, 2,5, 1,5, 1,5, por exemplo, a mesma coisa. Eu acho que eu fiz isso pra música do Thales No começo do meu senhor, né Meu senhor, meu carinho Meu tempo eu vou ganhar Reparei pro som menor Na verdade eu estou fazendo dentro do Lá menor Deve ser o menor Quinta, sério Agora tem que ter o lance do swing, né Que é as notas que você dá de outro aponto O baixo, né Quem conhece essa moça? Só que em walk bass, walk bass é tipo 180 bpm pra cima Então ó, a sequência harmonica, né Imagina o cara, se a sequência harmonica anda desse jeito, imagina pra improvisar em cima disso aí Deixa pra lá Então é isso, eu sempre penso na primeira, essa foi a primeira, a segunda pergunta sua agora Eu falei sobre walk bass, sobre motivo melódico e harmônico, e aí eu caí na terceira, que é exatamente a parte que você... Melódico e harmônico eu expliquei no início, né? É, você explicou no início, eu cheguei já tava rolando, o que que acontece? É, a minha terceira pergunta é sobre, sobre essa influência do jazz Que é o seguinte, eu... Não foi paletada, não foi sobre a... Não, falei sobre... É, o walking bass, os motivos e a terceira que eu ia fazer, que é a seguinte, a influência do jazz É, eu, digo por mim, tenho um foco maior pra o fusion Legal Pra estudar o, pra estudar o fusion A... A minha pergunta é sobre estudo, direcionar o estudo primeiro pra jazz, depois focar em... Totalmente Em misturar Totalmente O princípio, né O princípio do jazz, que é onde começou todo mundo estudando o jazz no blues Ok Né, no blues Bebop e tudo mais Bebop, coisa lenta Fox Coisa lenta, coisa de boa Que aí você vem começando a entender a... A questão harmônica da coisa, porque é o seguinte, tocar o blues somente com pentatônica É, que é assim E aí apareceu contra eles, Charlie Park, né? Não, dá pra gente fazer algo a mais dentro do blues Que aí vem a onda do jazz, a linguagem do jazz E depois do jazz, o bebop, que é o contra ele, e aí os caras loucos, né? Então, por exemplo, eu vou tocar um blues aqui, vou gravar um blues Só que aí, é aquele lance Eu não quero apenas tocar blues com linguagem pentatônica Eu quero soar em algumas situações jazz, com melodia de tensões Como ele gosta, que eu já sei que foi a primeira pergunta Então, o que é que eu faço? Vou tocar um blues aqui embaixo Um blues jazz, tá, gente? Um blues jazz, tá, gente? É, assim, sou a núdio Você começou um chords io da corda bludo É, deenza ou eu ou digo Ele começou um pedaço E ele não vai sair. Deixa eu gravar de novo. Se quiser errar do Google, durante o compasso, a profissão. Esse preparou para o Ré. Preparou para o segundo. Ele está me dando. Você tem que criar algumas situações de tensão agora. E aí é que está o seguinte. Você criar situações que respirem nesses intervalos de compasso dentro do blues que sonham jazz. Então, o que é que eu tenho aqui? Se eu fiz um acorde e demoram a primeira coisa que eu tenho que pensar. Eu posso pensar no próprio tos inteiros. que é que só foi. Escala de tos inteiros. Posso pensar na doodin. Doodin. Posso pensar... Alterada. Alterada. Na alterada. Na menor melódica. Que alterada é a mesma coisa. A menor melódica está ali dentro para poder estacionar ou chegar ao ré. Entreguei para o ré. Então, todas as vezes que tiver essa situação é com a situação de jazz. Ou seja, eu tenho que criar situações de tensões ali. Então, ó. Um, dois, três. Começou. Dois. Todos inteiros. Agora. Vamos lá. 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 Eu vou te proibir da solita Doce 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 Mas se pulmando alto E aí vai, todas as vezes que eu for encontrar com a nota de próximo do grau, do Lá, eu faço essa nota de tensão. E aí eu tento explorar o máximo possível, de menor melódica, de Dondinha, aí vai, Dondinha, 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 por todas as vezes, uma dica pra vocês aqui, ó, se me preparem, né, tô fazendo o Mi bemol, menor melódica, meio tom acima da tônica que você tá fazendo. Tô fazendo a menor melódica de Lá sustenido. Vou alterar. Escala de menor melódica. Dondinha, aí eu gosto de usar Dondinha, não só o shape, em si, eu gosto de usar nos intervalos, usando os trítonos, né. Eu adoro essa sonoridade. Na verdade, eu tô fazendo todos os trítonos dentro. Só botar o baixo lá. Toca só o trítono da Dondinha lá. As dois que se entram no ritmo. E eu fiz isso em intervalos. O ritmo pra caramba, né, é um tipo de preparação. Então, é isso. A linguagem, ela mantém a sua forma normal até um certo ponto. Quando entra pro filho, João, e entra pro jazz, aí é extensões, que aí é estudar a escala de menor melódica, a menor mônica, tons inteiros, Dondinha, as suas inversões, os altos acordes, mas próximo em bloco também, com essas tensões, e aí vai. Beleza, meu? Chegou de bola? Mais pergunta? Beleza, meu? E aí Obrigado.